A Biblioteca Municipal de Itapetininga realiza até a próxima sexta-feira a terceira edição da Feira de Troca de Livros. E o repórter J. Abreu nos dá as informações. A regra é a seguinte, traz uma história em quadrinhos, troca por uma outra revista de histórias em quadrinhos. Ou traz um livro, troca por outro livro. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Milene Francia, que é coordenadora de projetos de incentivo ao livro e à leitura. Milene, quais são as regras gerais aqui? São essas mesmo? Sim, sim. É muito simples para você participar da troca de livros. Você vai trazer um gibi, leva outro gibi. Você traz um livro, leva outro livro para casa. Só precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, enciclopédias, revistas, guias, livros de cunho religioso, livros com selo de gratuidade, não são materiais de troca. Então, o que vale mesmo é, gibi por gibi, livro infantil, livro juvenil, livro adulto, chega. A gente tem uma mesa bem bonita aqui arrumada, ali um revisteiro com material em exposição. É só escolher, vai até o balcão, fala com um dos nossos funcionários e a troca está feita. Maravilha, só precisa estar em bom estado de conservação. Sim, perfeito. Livro em bom estado. Afinal de contas, ninguém quer levar um livro todo estragado para casa. Obrigado pelas informações. A biblioteca de Itapetininga funciona das 8 da manhã até as 9 e meia da noite. Fica na rua Campos Salles, número 175, no centro da cidade. Outras informações pelo telefone 3272-3265. O DDD Itapetininga é o 15. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15 para 1 da tarde, no Manchetes Noticidade, com Eduardo Barazal. Uma ótima quarta-feira para você e a sua família. Saúde e sucesso! Você confere agora os outros destaques desta edição de quarta-feira. Médicos que fazem atendimento municipal em São Roque fizeram protesto nesta terça-feira. A paralisação dos médicos plantonistas foi feita porque o salário está atrasado há mais de 10 dias. Segundo o diretor de saúde da cidade, a falta de recursos atualmente é consequência de um adiantamento solicitado pela administração anterior do hospital. Foi no primeiro semestre, o primeiro recurso foi antecipado por uma questão de que ficou um furo na folha de pagamento em relação ao 13º. O segundo recurso foi um processo judicial que atingiu a Irmandade da Santa Casa, bloqueando as contas, principalmente das contas do particular de convênio. Segundo o interventor da Santa Casa, que assumiu a gestão há menos de um mês, o combinado é que o atraso seja resolvido até o dia 30. Já chamamos a empresa, estamos em negociação, todas as demais equipes do hospital, de internação, cirurgia, nós estamos chamando uma a uma para negociar. Com a paralisação, o pronto atendimento da Santa Casa está atendendo somente casos de urgência e emergência. Para os demais casos, a população deve procurar os postos de saúde. Nossa produção tentou contato várias vezes com a empresa responsável pelo pagamento dos médicos, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto. Hora de falar do tempo. Quarta-feira começa com sol entre as nuvens na região e à tarde podemos ter chuva, hein? Em Sorocaba as temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Itapetininga as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Piedade tem mínima de 16 e máxima de 26. Em Itapetininga a mínima é de 18 e a máxima de 27. Jundiaí registra a mínima de 20 e máxima de 29 graus. As cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Ibiúna realizam até amanhã o curso de produção orgânica de hortaliças. Renato Rajo nos dá as informações. As atividades serão realizadas até o dia 29 de outubro. Durante a oficina as pessoas poderão aprender técnicas da produção orgânica, também como manejar com pragas e produção de adubos. Mais informações pelo telefone 15 3281 1625. E você vai ver depois do intervalo, Itapetininga realiza feira de troca de livros. O Noticidade Manhã volta em instantes. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, dia 28 de outubro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. E nós começamos esta edição com as notícias do mercado de trabalho. É hora de falar de esperança, de oportunidades para quem está em busca de uma vaga ou recolocação profissional. Confira agora as vagas de emprego nas cidades da região. E boa sorte! O Pate de Peró está com vagas para porteiro, ajudante geral, auxiliar de limpeza e jardineiro. Os interessados devem comparecer ao Pate, que fica na rua Costa e Silva, número 195, no centro. Já em Várzea Paulista, as vagas são para auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, cozinheira e açougueiro. O Pate fica na rua João Pova, número 97, no Jardim do Lar. Em Piedade, as oportunidades são para trabalhador rural, corretor, caseiro e manicure. O Pate da cidade fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Já em Salto, as vagas são para encarregado de obras e técnico de comunicação visual. Os interessados precisam comparecer ao Pate, que fica na rua José Rével, número 270, no centro da cidade. O recado agora é para os patrões que têm até sábado para cadastrar os empregados domésticos na página do E-Social da Receita Federal. O cadastro é necessário para que o empregador possa recolher impostos, como o fundo de garantia. Mexe daqui, clica dali e nada feito. Ai, meu Deus do céu. Eu nem sabia que precisava disso tudo. Eu pensei que fosse só entrar no E-Social e colocar meu CPF e pronto, mas não é. Renata contratou Tina há um ano e quatro meses. A jornada de oito horas de trabalho por dia, a empregada doméstica registra na Folha de Ponto. A partir de novembro, as duas vão passar a recolher FGTS. O bom é que é uma garantia, né? Se eu ficar desempregada, se eu tiver alguma doença, precisa me afastar. Mas, para garantir esse direito, a patroa precisa fazer um cadastro na página do E-Social da Receita Federal. O problema é que ela descobriu que estão faltando alguns documentos. Descobri, porque eu não sabia, que eu preciso ter os números das minhas duas últimas declarações da entrega, do comprovante de entrega. E isso eu realmente não tinha ideia. Muita gente está nessa situação. Até agora, 612 mil patrões se cadastraram no site do E-Social. Número ainda bem distante da previsão da Receita Federal, que é de um milhão de empregadores. O prazo termina no próximo sábado, dia 31 de outubro. Facilita muito ter em mãos endereço completo, número do CPF, da carteira de trabalho do empregado. E documentos como as últimas declarações do imposto de renda do patrão. Marcos desenvolveu um aplicativo que ensina o passo a passo do cadastro. Basicamente, o portal do E-Social exige um cadastramento completíssimo hoje do empregado doméstico. Todos os detalhes do contrato de trabalho e essas informações, na verdade, nem sempre estão disponíveis facilmente. A guia de pagamento do Simples Doméstico vai permitir que o empregador pague de uma só vez o FGTS, INSS e outros encargos. A guia com todos os tributos pode ser gerada a partir de 1º de novembro e o pagamento pode ser feito até o dia 6. É bom ficar atento ao prazo, porque quem não se cadastrar... Não vai conseguir recolher, vai ter multa, incidir multa, juros e correção monetária. Então é preciso ser feito o quanto antes. A seguir, as informações do tempo para esta quarta-feira na região. E mais, os detalhes de um curso de produção de hortaliças orgânicas, oferecido em Sorocaba, Ibiúna e Araçoiaba da Serra. O Noticidade amanhã volta já. O Noticidade amanhã volta já.